Ai, mano, não acredito que eu vou fazer isso, rapaziada, chegou o grande momento, Renato vai me tatuar, fazendo a árvore dos caçapetes, né? Mano, vou colar o decalque agora. Vamos colar o decalque. Mano, eu vou fazer a árvore dos caçadores de lenda, pelo melhor tatuador desse mundo, mano, o dono da arte, tá ligado? Mano do céu, vai ser agora, velho. Ô, Renato, você sabe que você tem que tatuar onde tá o pretinho aqui, ó, o decalque, né? Olha lá, ó. Aí ficou um modo fácil pra você. Aqui, ó. Renato. Deixa eu te dar uma avisada. Analise aí. Aham. Aham. Nossa Senhora. E aí? Enfoca. Fino pra caralho, mano. Tem uns taços muito finos, mano. Já fez duas vezes. Tá de boa. Ah! Sai fora. Sai fora. Sai fora. Você acha que vai fazer? Não, vamos. Vai sim, vai ser mais complicado, mas vamos. Vai ser mais complicado? É. Mas, ó, rapaziada, pra quem não assiste o último vídeo, não, pra quem não assiste o último vídeo, o Renato vai dar uma tatuagem em mim. Os Caçadores de Lendas. Ele fez esse treinamento aqui e esse treinamento aqui. E ele escreveu o Renato igual a uma criança da quarta série, tá ligado? Mano, tudo isso aqui foi o Renato que fez, até que ficou bom. Ficou nervosa. Ficou nervosa. Não, ficou nervosa, mas agora é se tratando da minha pele e vai doer. Vai, vai. Tá ligado? Vai, vai. Tá ligado? Renato, deixa a traguilha aí. Vamos fazer com o Renato. Não, o foronado vai fazer outro roche pra nós. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Já, coloca o seu mão pra acender. É verdade, mano. Eu vou fazer por partes, mano. Eu não vou ter correria pra fazer o seu, mano. Não, eu vou fazer bem certinho, agora é sério. Renato, confio no C. Ele vai preparar lá. Tá preparando tudo, né, rapazada? Ele vai preparar a tinta, vai preparar a agulha. Você tem que trocar essa lua aí, ó. Troca essa lua. Calma, eu vou ficar claro pra me acostumar o tapa. Tem toda a questão de higiene, né, mano? Tem tudo certinho. Sorte que eu tô com profissionais. Vem se você lá em casa e só eu. Tá louco? Tá doido? Vai ser da hora. Obrigado. Obrigado. Interessar vocês façam aqui seu equipamento. Muitos de chá. Isso. Agora a gente mais aqui. A gente, a gente também. Sério. Tá fazendo calabraço. Dá porra. O Bruno tá fazendo uma tatuagem aqui de uma gaviota. Gaviota é massa. Não é periquita? É periquita. É periquita. Papagaia, gaviota. Você é louculel, mano. Do nada, velho. Do nada. Minha agulha vai ser essa daí? Não, essa aqui é mais fina. É mais fina. Ô Rê, você viu a dificuldade de fazer uma árvore. Imagina fazer esse bagulho que ele tá fazendo, mano. É mesmo. É mesmo, é mesmo. Mano, você teria coragem de achar o Rêzinho e fazer uma tatuagem? Não, não seria, mano. Sério. Tá despedido. Tá despedido. Não seria, mano. O cara, deixa eu fazer um baguncê? Deixa. Deixa. Depende, do que? Ah, sei lá. Pode ser, pode ser. Vem na testa. Deixa, deixa eu fazer um bagunzinho. Deixa. Uma escritinha. Deixa, eu vou escrever depois. Demorou, demorou. Tá todo mundo aqui. Hoje não vai ser tatuado. É mesmo, é mesmo. E o Renato falou que eu vou furar a orelha dele, mano. Eu vou escrever se foda no braço. Se foda. Se foda. Tá de pé, o culo na orelha? Tá de pé. Tá de pé? Eu vou furar a orelha do Renato ainda. É mesmo. É mesmo, é mesmo. Ó, vamos preparar todas as coisinhas aqui. Papel filme. Mano, que bagulho. Mano, a gente já preparou tudo aqui, rapaziada. Já tá secando. E partiu, Rê. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Você vai fazer isso aí, mano. Você vai fazer isso aí, mano. Galera, é como um parabéns. Você vai fazer sobreviver muito tempo. É, mano. A gente tem uma surpresa pra vocês. A gente vai voar. Então, hum. O que é uma tatuagem, né, Renato? É. É. Mano, vamos preparar as coisinhas. Vai. Chegou a hora, gente. Já tá aqui, já tô com a nuvinha. Mano. Confir em mim? Confir. Tá ela. Aí, ó. O Valdo chegou. Mano, pode passar aqui. Passar uma vaselina na mão. Cara, o que é isso aqui? Velho. Agora é esse. Juro, mano. Agora é esse. Juro, mano. Com essa mão, você vai pegar ali. Faz o seguinte? Hum. Aí você vai... Muito? Não dá. Valtor. Beleza. Aí você vai pegar... Papel, toalha... Oh, oh, oh. Papel, toalha. Papel, bomba, bomba lá. Tá. Ser de dois. Renato, é agora, mano. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Primeiro traço. Primeiro traço. Ah. Pode usar, vai. Primeiro... Renato. Tá confiante, né? Ah, vamos lá, mano. Você vai pegar e vai colocar a mão esticada sem encostar a tatuagem. Sem encostar aqui no desenho, tá? Porque você vai puxar o traço sem encostar. Porque senão tem risco de borrar. Peraí, meu Deus do céu. Peraí, calma, 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 calma. Eu acho que é mais tranquilo ali, ó. A pontinha da raiz aí, mano. Eu tô tremendo. E eu? Léo, não treme não. Vai. Tá esticado, Val? Tá esticado, mano. Mas eu tô pegando por cima, não dá nada. Não, pode se fregar, mano. Encostar não tem problema. Calma, não mexe não, mano. Cuidado aí. Não, não, não mexe não. Tô tremendo, mano. Parece que o primeiro traço é mais encostar. Léo, vai doer? Ai, Viara. Vai, mano. Tô com medo de doer. Vai, encosta. Encosta, encosta. Nossa, eu tô tremendo, mano. Ah, eu tô comendo! Mano, mano. Não, 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 não. Ficou muito bem, mano. Acabou. Mano, que tensão eu fiquei, viado. Ficou assim, viado. Mano, esse é o carro, viado. Vem lá, viado. Vai. 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 Pera aí, mano. Eu vou... Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, foi. Vai, foi. Vai, foi. Vai, vai, foi. Vai, foi. Nossa, mano. É complicado. Ai, viado. Dói? Não dói. Tá caro? Ai, viado. E agora? Calma, mano. Calma, eu vou fazer mais embaixo. Viado, tô tremendo, mano. Calma. Mano, essa máquina tá num 10, mano. Pera aí, mano. Ai, ai. Não, vai, vai, vai. Ai, foi, foi, foi. Oita, pega, mano. Aí, agora não para. Calma. Mas pega, não foi. Calma. Começou, mano. Começou. Ai, meu Deus do céu. Tô tremendo, mano. É, pega mais... Uh! Começou, mano. Mano, começou. Ó, meu irmão. Tá gelado, imagina. Minha mão tá suando, mano. E aí, tá ficando top? É, isso daí. Tá certinho ali. Top, top, top. Começou já, rapaziada. Uh! Que apega. Tá fazendo. E aqui, no caso, que não tô pegando esse... Não dá nada. Não vai ficar a raiz igual, né? Não. Oita, pega. Dói, né? Eu tô seguindo assim, mano. Não, tá... Vai, tá. Ai, só dói? Mano, eu vou reclamar e você não para, velho. Tá... Talvez você tá muito perto. É uma luz, ó. É uma luz, ó. É uma dor suportável. É uma... Uma... Uma dorzinha que é da tatuagem mesmo. Quero ver como vai ficar o resultado final. O que pode fazer, mano? Ai, meu Deus. É bom que eu posso errar no primeiro. Calma, Léo. Ué? Não pode errar, não? Oi, Chico. Olha a técnica que ele tem. Olha a técnica que ele tem. Calma, Léo. Calma, Léo. Mano, tô tremendo muito, viado. Aí você não passou vaselina aí? Você não passou vaselina aí? Você não passou vaselina aí? Isso aqui é bom que você vai se acalmar, mano. É? É. Você vai dar uma relaxada. Oi, mano. Caralho. Oi! Vida não! Vai ser torto. Brincadeira, obrigado. Vai ser torto. Vai ser torto, mano. Vai ser torto, mano. Vai ser torto, mano. É brincadeira. Foi mal? Vai ser torto, velho. Eu tô tremendo. Eu tô nervoso. Mano, olha a plateia que tá aqui, mano. É, não é sério. Ó, mano. Tem muita... Papai, continua. 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 Ai, que traço rápido. Não, tá top, tá top. Os traços é da árvore mesmo. Ai. Essa sentinha tá já? Hum. Você não tá nem encostando, mano. Tô, mano. Deixa ele. Esse é o tempo dele. Tá na vida dele. Só pra doar. O louco do meu também. Pô, rapaziada. Tamo aqui fazendo. Não mexe, velho. Não, não vou mexer, não. Mano. Que papo. Pafo de louco, né? Que eu tô fazendo, né? O Iber? É. Ó. Tá contornando, só. Não, tá ficando ó. Tá ficando da hora. Mano, esse vai ficar perfeito, né? Não, vai ficar perfeito, hein? Não, vai ficar perfeito, hein? Que tá indo duas vezes. Mano, você é muito louco, mano. Acho que eu não teria coragem. Nossa, quando para, dá uma aliviada aí. O poço vai muito, né, mano? Muito. Parece que tá arrancando a alma do povo. É. Agora, Renato, pega uma confiança, esse viado. Não mexe, não, viado. Ô, louco, mano. Mas, você tá pegando confiançinha já, né? É tão bom quando ele para pra pegar tinta, né? Eu vi quando eu erro. Aí você passa por cima, né? Não, daí eu consigo fazer umas alterações. É, rapaziada, o bagulho vai ficar da hora, velho. A menina é concentrado. Vai devagar, mano. Hum, tá doendo pra cacetola. Tá doendo pra caralho, então. Não tem problema aí, rápido assim. É, tá colocando, tá não? Tá enfiando, velho. Tá doendo pra caceta. Vai ficar preto, vai ficar bonito. É isso, gente. Coloca tudo na tinta aí, ó. Tudinho. Não, é isso. É esse cara. Tchau. Então, Elie. Não mexe. Não vou mexer, não vou mexer. Tudo de bom? Ai, 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 ai. Você ganha 5 mil copos em certeza? Ai, mano. Mano do céu. Pera aí. Mano, deixa eu mostrar aqui o jeito que tá ficando. Esse lado aqui eu vou arrumar, tá? Ah, tá bom. Ah, mano. O Júlio tá fazendo, mano. Tô dando uma respiradinha. Pode ir. Traça de novo, igual você traçou aqui. Essa parte aqui. Essa parte, ó, entendeu? Você começou com ela, então ela ficou mais fraquinha e tal. Olha, rapaziada, o jeito que tá ficando. Ah, tá. Que leve. Não, tá ficando da hora, tá ficando da hora. Aqui, Léo. Já tá enchendo rápido, mano. Tá. Ai, tá pega e dói, hein, mano. Dói, que dói. Ai, nossa. Aqui, desde aqui de cima, né? Uhum. Opa. Deixa eu fazer a raiz de novo, que dói. Pode. Ai, que dói. Ai, dói pra cacete. Nervoso. Aí, isso. Ele limpa, limpa, limpa. É tão bom quando ele para. Rapaziada. Vou fazer assim. Eu tô com ela aqui. Não me mete, não, Léo. Uhum. 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 Galera, ó. Já fiz o primeiro rabisco. Vou dar uma... Nossa. Nossa. Vou dar uma limpada agora aqui. Vamos ver. Pode pegar a formão primeiro. Isso. Ai, que delícia. Ui. Ai, que delícia. Gostoso. Vamos ver. Você vai falar, Val, agora. E aí? É isso, Fio. Só reforçar o traço ali. Mas nem precisa. Como você já vai vir pintando, não tem porquê. Agora é só pintar, mano. Eu acho que vou só reforçar aqui, ó. Era aí mesmo o que eu tinha falado. Mas se você vier pintando, já começa por ali. Que daí não tem pior. Toma. E aqui, no caso, que eu errei aqui. Essa... Você errou? Errou? Pode. Não, é não. Eu só sei um pouco. Errou. Tá. Pega, velho. Vou pintar agora. Agora vai doer. Agora você pode usar da vaselina, tá? Pode passar um pouquinho mais. Usa a vaselina. Que agora não tem risco de borrar. Você ganhou outro, mano? Não, outro não. Ah, tá. Só falta ósse. Não, eu já ia falar meu adeus. Por que não acabou? Vai dar uma unha assim, Tato? Tá pintando já, rapaziada? Mexe não. Não, vou mexer não. Não quero nem ver. Aí. Não sei, aí tu vai acreditar. Já tá na raiz. Tá começando. Tá pintando. Tá sentindo movimentos circulares. Tá. Pega, mano. Aí dói muito. Olha só o que reclamo assim. Você vê aqui assim? Tá. Enquanto é que ele estoura lá fora. Nossa. Aquela vida lá. Deixa a sala. Agora não. Deixa a sala. Deixa a sala. Eu acho que agora ele pegou o time da furação. Tá ligado aí? Mas tava carcando muita agulha, velho. Parece que tava pegando o outro. Deu um rabisco. Tá nervoso? Ah, passou, pô. Passou? Tô com medo de errar no rabisco. Não. Que legal. É que legal, hein, mano. Fica massa, né? Aham. Tá ficando legal, rapaziada. A ideia. Não tô falando nada, mano. Que eu tô tentando... Ficar concentrado. Que é isso? É, não fala. É. Vai, bem bonitinho. É. Fica legal, rapaziada. Vamos ver. Bom, rapaziada. Agora é o seguinte. Eu não vou mostrar de pertinho onde ele tá ficando, porque ele já tá quase finalizando. Aí... Eu vou deixar como uma surpresa, ligado? Até o final do vídeo. Vou mostrar lá bonitinho pra vocês. O rei já pegou uma confiança. Eu já acostumei com a dor. E... Mano. Tomara que fique nervoso. Você acha que vai ficar igualzinho aí? Su? É? Não é igualzinho, igualzinho. Não, não. Por quê? Tá ficando ruim? Já percebeu que é errado? Não, não. É que meus tassos não é tão que tiver, né, mano? Mano. Mano. Vamos ver. Até o final, vamos ver o dia que vai ficar tatuagem, mas... Eu tô confiando. Eu olhando daqui, tá ficando nervoso, né? Então... Se olhando daí, olha com a mão na frente. Isso, isso. Eu não tô enxergando muito bem. Tô colado de ti. É isso que eu faço. Mano, vamos ver. Olha isso, mano. Vou deixar a câmera gravando em câmera rápida pra vocês pra ver que o Renato realmente quer fazer. O tatuador profissional não vai pegar na máquina de fazer tatuagem. É o Renato realmente. Então... Fica aí com mega videoclipzão. E vamos ver o que é tatuagem do livro. Fica aí. Fica aí. Fica aí com o AngFните central. Se хороший presal av steakstado vai te pedir um minuto. Fica aí com Satan tem um minuto. Fica aí com uma garotinha. rapaziada vamos ver como tá ficando é ainda não finalizou mas vamos ver vamos ver vamos ver tá mano já tá aí né caramba mano tá quase velho aparentemente é só não mexer em mais nada para não engrossar talvez aqui ó talvez aqui ó mano tá com um pouco de luz aí rapaziada aqui ó vocês vão ver só o resultado final na hora que acabar tudo tá ligado já tá grosso comparado ao desenho então eu não mexeria então eu tenho que mexer só nesse contorno aqui ó nesse risco aí eu acho que a arte de tatuar tem que saber parar né de pintar porque senão você fica pintando 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 e né fica tudo preto é aí ó quando tá mal galera meu cara tá louco aqui aqui vou esperar esperar tudo isso não é mano tá ficando top aí lá vai na terminei surpreendeu se perdeu um bom ver finalizar tatuador a nossa forpresa são renas quando se for preso mano já dá pra fazer na cadeia e aí na cara você acha que deu vai daqui pra cá tem certeza tá pegando o conter Eduardo lá meu deus abre impostos e aí eu sou perguntas você pode entrar agora líquido do céu mano ficou perfeita velho mano ficou nervosa velho eu sou mesmo olha aqui rapaziada trabalho é muita agulha a pele dá uma inchada e aí pode ser que não é assim mas é vamos esperar desinchar e aí se a gente precisa dar um retoque não mano eu acho na moral o bagulho é o seguinte se você eu fiquei pensando isso durante tatuagem tá ligado ae agora deu certo agora vou falar na moral mesmo de verdade bom voltei aqui do celular porque a câmera acabou a bateria bem nos momentos finais mas o bagulho é o seguinte mano o que eu quero falar é que mesmo se você tivesse feito alguma coisa torta tivesse gostado eu não mudaria eu não mandaria um profissional e arrumar até porque você fez em mim fiz manda tatai eu tô acreditando mano tipo assim ó tipo assim você fez em mim tá ligado e eu não trocaria esse gesto de amizade que a gente teve aqui no momento de agora por um profissional fazendo a tatuagem até porque ele só ia arrumar alguns detalhes só que mano ficou muito perfeito e não tem que arrumar mano gostou tipo eu curti o que você fez tá ligado eu não queria que outra pessoa eu não sei se você fez não sei se você fazer eu queria deixar do jeito que foi mano curti o que eu fazer acho que massa mano o renato suava frio mano eu não falou nada quase ficou tenso eu vou ver com a tarde a minha primeira agulhada foi muito louco mano você veio fazendo menino agulha cara fica assim ó e ele não foi mano olha que louca rapaziada mano olha que louco muito massa mano ficou perfeita aí mano fui eu que eu fiz galera fui eu fui eu olha que bagulho da hora que ideia tá legal mano eu curti pra cacete tu coronado olha agora do coronado agora vamos fazendo coronado vamos coronado vamos coronado nós dois eu faço strong ele faz tudo strong mano que bagulho louco velho rapaziada e aí adeus por ter me dado a doragem lembra que eu tinha falado todo mundo me perguntar mano porque eu não tinha a tatuagem dos caçadores ele sempre falava mano eu só vou fazer quando você eu fizesse eu sempre falei e você olha foi muito aleatório né mano já vamos lá vamos eu falei mano vamos lá só ver o Bruno fazer a tatuagem dele aí chegou aqui eu tive a ideia do Renato fazer e você não tem ideia eu só aí e aqui ó quero agradecer aqui no vídeo também o Manoval é mesmo valeu mano ele que me ajudou deu todo o workshop é mesmo aí mandou bem demais aí aqui mano nunca tinha feito na vida e ficou bom velho aí eu vou esperar um tempo para importar vamos para ver para ver se ele realmente ficou bom é do céu nervoso de verdade foi isso aqui velho olha olha com detalhes ficou muito bonito mano deixa eu ver se eu já tá cicatrizado mesmo no início ficou gostoso né entendi parece que a minha é que a minha é que a sua menor né mano eu gostei da minha mano eu gostei a única mano é mesmo é mesmo eu gostei eu gostei porque você que fez mesmo se ele tivesse feito errado eu também não mexeria porque já que ele já fez porque tipo fazer aqui bem certinho não tem como arrumar né velho olha aqui o Bruno como ficou você que é especialista você é profissional tá fazendo a gaviota aí no Bruno mano mano olha aí nervoso né Renato eu acho que se o Renato não for youtuber não tem pra tatuar mano ele consegue fazer esse passarinho virar um papagaio na hora mano mas se você não falasse que o Renato tatuou ah eu já tô indo maluco ali eu acreditaria é verdade aí tá com uma boa mano valeu rapaziada eu vou tá deixando esse vídeo por aqui mano tá aqui em cima da tatuagem dos caçadores lendas tudo eu tenho que fazer todo mundo aqui entrar no caçador agora que vai fazer é mesmo é mesmo mano então é isso agora agora só ficou o furo na orelha né eu vou furar a sua orelha você sabe não não eu vou furar a sua orelha mano para quem não viu o último vídeo eu falei que eu vou furar a orelha do Renato vai Renato eu vou furar a sua orelha o Renato quer furar as duas orelhas uma eu vou furar e a outra não é outra pessoa é isso isso você vai furar o nariz também não vai então isso é mesmo vamos no próximo vídeo a gente amanhã amanhã tá gravado tá vendo né amanhã né vem amanhã é mesmo amanhã dele mesmo não é hoje mano eu vou deixar esse vídeo por aqui se você quer que eu furar a orelha do rei mano deixe nos comentários aí demorou valeu falou E aí 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 E aí